Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de serrabulho? Um suculento cabrito? Uma deliciosa feijoada? Um saboroso arroz de pato? Um apetitoso lombo assado? Uma terra vitela estufada? Ou um irresistível bolo de alagareiro? Sabe que na petisqueira de finces pode deliciar-se com frango no churrasco, com estelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na petisqueira de finces a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de finces. Petisqueira de finces. Comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de finces. Rua António Adão, junto aos bombeiros da trofa. Uma antivisão esta deslocação ao Rio Ave, depois de uma semana de interregno. Parece-lhe que foi semana de interregno, de competição, como é lógico. Parece-lhe que poderá ter sido benéfico para a trofa esta semana de interregno, para preparar ainda melhor a deslocação logo ali ao lado, na Vila do Conte. Bem, não há dúvida que quanto mais tempo se tem para trabalhar, as coisas são melhores, principalmente no nosso contexto, no nosso contexto de outra ofensa. Tem alguns jogadores que precisam de mais tempo, de trabalhar, de continuarem a evoluir na sua performance. Em relação à antivisão do jogo, é uma antivisão facídima de fazer. Vamos jogar contra os galácticos da Segunda Liga. Portanto, cabem de extra ofensos naquilo que é o Rio Ave. Uma equipa muito bem apetechada, uma equipa que não há bem pouco tempo jogava em palcos da Liga Europa. Que tem, pronto, todos os predicados que nós podemos aqui falar de positivo, pecam por escassos. De qualquer maneira, também, obviamente que ninguém está à espera que o trofense esteja num processo de vassalagem, ao dizer que, meu Deus do céu, é uma luta do David contra o Golias e, portanto, o David não tem hipótese. Obviamente que não, sem com toda a humildade, mas com uma ambição daquilo que é normal de qualquer profissional, de qualquer ser humano, é tentar fazer das fraquezas forças e, principalmente, que as fraquezas que os outros pensam que nós temos, que sejam cada vez menores e que, de repente, se torne tudo mais forte. Portanto, é um jogo que exige muito profissionalismo, muita capacidade de entrega, muito rigor, pouco egocentrismo e muito coletivo. Foi precisamente essa mensagem que passou nestas duas semanas, ou tentou que os seus jogadores interiorizassem, que iam jogar contra uma equipa forte, mas que conseguem também ser fortes? Olha, algumas mensagens que eu passei, não posso transmiti-las aqui, porque havia muitos pis, 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 se calhar no seu microfone. Não só quando estou mais aborrecido, como quando até estou contente e estou a brincar com os meus jogadores. Não, a mensagem é uma mensagem continuada, é uma mensagem que, naturalmente, é preciso cada vez mais ser apreendida, ser compreendida, mas, mais do que a minha mensagem, eu queria reforçar a mensagem que os meus jogadores me foram dando. E essa é a mensagem mais importante. Eu continuo a dizer que eu sou, simplesmente, um aglutinador daquilo que é a mensagem dos atletas. A mensagem é essa verbal, corporal, espiritual, seja técnica, força, física, tudo isso é uma mensagem que, para mim, é muito importante. E acho que essa foi a mensagem mais importante destes dias. Nestas duas semanas, chegando ao dia de hoje, acredito que já, pelo menos, tenha uma equipa pensada que poderá vir a jogar. A equipa ideal que vai levar para o jogo? É o melhor 11 de Torofense da época. Em termos médicos, estamos, nesse melhor 11, os melhores estão todos disponíveis, a equipa está toda disponível? Não, não. Ou vai levar o melhor 11 dentro daquilo que é possível? Não, portanto, alguns já não os tenho há muito tempo, portanto, não, isso não é, não vamos estar a ser repetitivos, não os tenho há muito tempo, mas, de qualquer maneira, está um pouco mais desanuviado. Ou seja, nós não temos acrescentado nada ao posto clínico, temos conseguido vir a subtrair ao posto clínico, sendo alguns habitués que estão, que continuam lá a dar trabalho e a justificar o vencimento do departamento clínico. Messes que estão disponíveis e que farão parte do melhor 11 do Torofense, vamos ter surpresas? Ou poderão surgir surpresas? Eu vou-lhe dizer, olha, vamos ter uma surpresa que é aquela que eu conto, que é o seguinte, quem deu 80 vai dar 100, quem deu 100 vai dar 120, quem deu 180 vai dar 200. Obrigado.